Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Quinta-feira, meio-dia e três, dia 29 de 10 de 2020, nós temos temperatura muito agradável aqui em São Paulo, 29 graus, um típico dia de primavera e eu desejo um excelente pregão a todos. E eu gostaria de fazer um convite para que vocês visitem o nosso Instagram, é toptraders__. Todos os dias eu mando um briefing para a minha equipe, eles fazem a arte, uma outra parte da equipe transforma aquele meu briefing em um copy e traz uma mensagem de valor para vocês. É agradável, tem fotos minhas, são situações sobre o mercado, é praticamente uma aula, são pílulas diárias para o investidor. Então, é acompanhada de um texto e eu convido vocês para não somente visitar a nossa página, como curtir e seguir também. Ok? Caríssimos, vamos aos estudos. Temporada de balanços quente, o mercado bastante agitado, né? E eu vou começar os trabalhos de hoje falando do Ibovespa em dólares aqui na tela. Ok? O Ibovespa em dólares, ele fez o caminho mais provável aqui. Seria uma descida rumo a essa região de 16.530 pontos. Ok. Ele foi abaixo dessa região, continua, seria 16.534, dando uma ideia aqui da formação de um martelete, mas é aquela história, está na parte baixa de um marobuzú. Então, a gente tem que esperar o fechamento do pregão para avaliar aqui melhor essa situação. Quando a gente traz o Ibovespa à vista, existe um martelo em formação. Eu comentava ontem que a perda do 94.880 traria o mercado para o fundo anterior, na região de 93.410. Isso ocorreu, a mínima foi 93.386. E eu penso que 94.880 é um verdadeiro divisor de águas. Ele separa o joio do trigo no nosso mercado. Porque abaixo dele, eu penso que esse fundo vai ser testado novamente, acima dele mantendo uma sombra inferior. Só que tem que esperar o fechamento. Seria um candle, uma sinalização pelo menos de fundo. Aí nós temos o BOVA11, naturalmente com movimento não idêntico, mas muito parecido, guardadas as devidas proporções. Também veio na região aqui dos R$ 90,00, R$ 89,91, a um centavo da mínima do dia 29 do 9. E o 91,28 é o divisor de águas aqui da situação. Ok? Aí nós vamos falar do DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Ele vai seguindo a sua trajetória ascendente. Após, entre os dias 21 e 22 de outubro, ele montar aqui um arame de fundo. As médias estão se cruzando em modo compra. E nós temos o rompimento de uma LTB. Primeiro objetivo alcançado a 93.904. Acima deste, ele pode buscar 94.742 aqui em cima. Lembrando que topo rompido vira ponto de stop inteligente, 93.904. E aí a gente pode trazer aqui o nosso dólar para estudo. Eu acho que o dólar está bom para quem está comprado administrar a posição. Talvez, estopar pela mínima de hoje, 5.7500. Mas eu acho que seria um desperdício. Eu trabalharia com gráfico, se eu tivesse comprado, de 30 minutos. Estopou, estopou. Não estopou, continua na compra. Eu trabalharia com gráfico de 30 minutos. E eu pegaria o candle anterior, por exemplo, agora. Meio dia 8, o candle fecha meio dia 30. Eu pegaria o candle anterior, 5.768, colocaria um ponto abaixo. 5.767, bateu no stop. Vida que segue, se não segue. Se não segue é boa, né? Vida que segue, se não segue na ponta compradora. Perfeito? Legal. Nós temos o VIX. A galera opera o VIX. O VIX está arrefecendo. Se eu tivesse uma compra no VIX, eu realizaria lucro. Porém, entretanto, todavia, perceba que nós temos no 38.28 um ponto-chave. Acima dele, a alta continua. Talvez seja uma aproximação entre média e preço. Ah, professor, mas isso aqui é um arami de topo fora da banda. Lucro no bolso para quem está operando o VIX. Ele subiu sob efeito de um ombro, cabeça a ombro invertido. E está realmente um pouco esticado. Mas talvez dentro de um processo corretivo entre compra novamente, uma vez que fundamentos não mudaram. O EWZ, que é a ETF brasileira, negociado em Nova York, teve um rompimento falso de 29.46. Veio nessa região de 27.12. Testá-la como suporte. Por enquanto, respeitou. O grande lance é, o VIX tem uma boca de gap grande aqui, né? E ele preencheria somente a 24.88. Será, né? E aí tem a parte baixa do canal para ser testado. É uma hipótese, mas vai depender muito de como que o mercado vai fechar hoje. Nós temos um repique no exterior. Ah, é irrisório em relação ao que aconteceu? É, está trabalhando na parte baixa, mas se subir um pouco mais, seria um sinal de fundo, né? Isso no S&P, no Dow Jones, que veio em uma região de suporte, no índice Nasdaq, formaria o arami. Agora concordo com você. Se, por exemplo, reduzir essa queda, ficar até um candle vermelho aqui. Se bem que o candle vermelho ficaria ave migratória, mas assim, fechar perto da mínima aí desconfiguraria, como diria o poeta, a leitura de uma formação de fundo. Aí temos Bolsa do Reino Unido. Percebam aqui que pelo diário buscou a parte baixa desse canal algo que nós já tínhamos adiantado há bastante tempo. É uma região propícia a formar um fundo ou fazer um movimento lateral, mas os fundamentos ainda continuam deteriorados. Está buscando essa região aqui. Lembrando que podemos entender como referência o 5,661. Se o mercado começar a trabalhar acima, seria aquela história de romper o fundo, né? De baixo para cima. Ele era fundo, vira resistência. Rompeu, sinaliza entrada de força compradora. No caso do índice DAX, ele veio no ponto esperado. Esse ponto esperado era 11,600, né? 11,597. Ontem bateu a 11,457. Hoje, 11,458. Veio até abaixo. Está distante da média. É uma região nevrálgica. É importante ver a movimentação do mercado nessa região. Se ele anula totalmente a queda ou ele fica trabalhando de forma lateral para dar uma outra pancada. Este gap aberto entre os dias 25 e 26 de maio ele foi fechado. Ok? Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui para vocês. Está tudo certinho. Eles pediram para falar de semana do trader, né? Vai começar no domingo. Para a galera que não se inscreveu, vai estar na descrição do vídeo. Fala dos desafios. A programação das quatro aulas começa domingo às 20 horas. E o bônus, três e-books do básico ao avançado, fluxograma operacional. Só esse material tem muito valor. Então, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, a Bolsa da França é isso, né? Fechou um gap. Vamos ver como é que vai ser a reação. O E-Stock 50 é um índice amplo aqui, importante. É aquela velha história. É normal alguma reação depois da pancada, né? Mesmo no crash aqui, o mercado teve alguns períodos de reação. Vamos ver como é que fecha mesmo o candle no gráfico semanal. Aí nós temos a China. A China teve um fechamento. Ela está no mundo paralelo, né? Subiu 0,11. Japão subiu também. A Ásia está no mundo paralelo. Tem o BZQ, que é o inversamente proporcional à nossa Bolsa vezes 2. Eu acho que ainda vai subir, pelo menos até essa parte alta aqui. Talvez tenhamos tido um gap de fuga ontem. E o petróleo, o pessoal judiando mesmo. Banda de Bollinger Justapostas está abrindo banda. Começa a passar uma ideia que vem aqui na região de 33, 34 dólares nos Estados Unidos. Será, né? Parece um exagero, assim, no primeiro momento. A gente tem o petróleo Londres com suporte importante a 37,54. Na verdade, 34,66. 34,66. 34,66, 34,74. E a perda dessa região projetaria 31,63. Lembrando que tem suporte forte também. A 36,60 está levemente abaixo. E o outro a 36,93. Temos o Bitcoin, para quem segue o nosso racional, lucro no Bolsa, um excelente lucro. Comprou perto dos 10 mil dólares, finalizou acima dos 13 mil dólares. Excelente. E esses estudos aqui dos benchmarks internacionais, eu acho que ele está completo. Falando de balanços corporativos, Falemos de OD PV3, Odontoprev. Odontoprev é uma ação que já fez parte de carteira aqui da Top Traders. Nós fomos bem no ativo. Aquela história, né? Tinha topos anteriores aqui como referência para Stop. Para quem ainda está no game, Stop é abaixo da mínima de hoje, mesmo no Intadei, 3,82. Porque aí daria continuidade a essa barra desenhada ontem, que é uma Robuzu. Bradesco, Petro e Vale saíram balanços, mas fazem parte dos ativos fixos. Ambev também. Tem um ativo. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou ver duas coisas. Primeiro, o que está segurando o índice de cair. E o site fundamentos. Então, primeiro, a gente gosta de trabalhar com esse link aqui. Para ver quais são os ativos. É do Trader Gráfico, lá do Carlos Martins, que é um cara bacana. Quais os ativos que estão imprimindo Força Vendedora e Compradora. Naturalmente, Bancos, Ambev e Os Gigantes, aqui imprimindo Força Vendedora. E Força Compradora, Vale, Susb, Emiglu, mas principalmente a Vale. Acho que em razão do balanço. E saiu o balanço da EDP. Eu não lembro o código. Energias Brasil, ENBR3. O pessoal até brinca que às vezes vai comprar Energias Brasil, compra Embraer. Então, é mais um balanço. ENBR3. Aqui na tela, o ativo com baixa volatilidade histórica, 1,17. Ficou um tempão aqui no mundo paralelo, só que fez um topo duplo. Perdeu o eixo a 1,1787 e veio na base. Eu não acho um ativo interessante para comprar, mas não trabalharia a sorte. Short também. Ele pode ir derretendo, baixa volatilidade. Está longe de ser aquilo que eu procuro hoje em dia. Qual que é a minha ideia? Pegar ações exageradas para começar a montar carteira e ativos voláteis. Então, é o oposto do que eu vislumbro, do que eu procuro. Então, a gente falou de BOV, BOVA11, falou do dólar, falta o mini índice e os ativos fixos. Então, vamos falar de PetriVale e VVB11 primeiro. Depois a gente fala da PetriVale e VVB11. Tem o desenho de um oco, mas precisaria perder o 201,83 para acionar. Ainda é muito cedo. Está subindo hoje, em razão do dólar e do próprio S&P lá fora. Não compraria nesse patamar. Aí PetriVale. Petrobras fazendo um movimento bem intenso. Praticamente duplicou esse canal. Nós temos aqui o 18,35 como um ponto-chave. Eu acho que é um divisor de águas entre a compra e a venda. Para que esse martelo tenha efeito, tem que fechar abaixo de 18,35. Ou para pelo menos que ele traga uma expectativa positiva para os compradores. Aí temos a Vale 3. A Vale reagindo muito bem ao balanço. A Vale fez o que ela tinha que fazer. Um rompimento falso. Deu para trabalhar até vendido aqui para quem gosta e sabe. Ela buscou a LTA e agora o 61,2 é o divisor de águas. Abaixo disso e abaixo também do 61,33, ela pode buscar 51,20 ou fazer um fundo por aqui. A gente tem topo anterior, LTA, média e o eixo do possível M61,33. Aí falamos dos outros ativos fixos. Eu acho que o DI1,F25. Eu acho que o DI está em uma região onde o stop é o 6,660. Acho que logo abaixo aqui valeria a pena stopar porque tem LTB em média de 5. Enquanto acima, para quem está comprado, penso que dá para administrar. O setor financeiro, que foi a grande estrela da semana passada, hoje está sangrando abaixo do 95,28, testando a região de fundo aqui, que era o caminho mais provável desde aqui de cima. Aí temos Banco do Brasil também, levemente abaixo da LTA e nessa região de fundo. O 30,22 é o divisor de águas. A perda dele traria o preço a 29,65. Acima dele pode fazer um repique para tocar aqui as médias. Então vamos esperar o fechamento de hoje. E aí temos Bradesco. Bradesco fez o que tinha que fazer, apesar de ser um movimento cruel, rompimento falso, o gap de fuga trouxe o preço a 20,31. Acima dele a tendência é testar a média de 21. Abaixo dele seria descer a 16,19,60. Ok? Aí Tube a seguir. Olha como que fecharia o semanal de Tube, né? Vamos ver como é que reage hoje e amanhã. E Tube também, né? Um topo mais baixo do que o anterior, gap de fuga. Hoje, pessoal, não vou gravar o cenário. A gente está com... Para começar a semana do trader, eu estou preparando as últimas aulas. E a gente está com bastante demanda por causa da pré-lista da imersão também. Quem quiser entrar na pré-lista vai estar na descrição do vídeo. Que também tem todas as informações, data, horário, a performance das últimas imersões, depoimento de alunos, o meu currículo, aula preparatória dia 19, a gente quebra objeções, quer dizer, não vai ter tempo, comandos por telegram, e-mail, eu tenho 360 para nivelamento. Então, não tem desculpa para não fazer imersão. Então, eu estou trabalhando nisso e eu não vou conseguir gravar o radar. Amanhã, eu gravo o cenário em vídeo e radar normalmente, ok? Então, no caso de Tube, ficou devendo teste de 22,94. Se ficar abaixo da LTA, deve descer realmente aqui. Aí, temos Itaúsa. Itaúsa buscou a região dos R$9,00 que eu havia comentado. É um divisor de águas entre a compra e a venda. Abaixo dos R$9,00 vai para R$8,88. Acima disso, a tendência é voltar a testar as... Voltar não, é testar as médias que estão neste momento... Justa postas. Ok? Aí, temos a seguir Sambi 11. Sambi fez o que tinha que fazer. Quando eu falo o que tinha que fazer, é movimento manjado. Saiu balanço, engolfo. Sombra superior, vem na média. Agora, se perder 31,20, teste nos 30,71. E tem topos aqui na região. Percebam que essa região está na memória do mercado também, o 31,68. Também está na memória. Aí, temos Ambev, derretendo. Ambev, rompimento falso, perdeu o eixo do topo duplo. Se eu tenho uma boca de gap a 12,84, está fechando, está exatamente aqui no momento. Então, fechou o gap. Se eu tivesse vendido aqui, eu realizaria lucro. Agora, se o cenário continuar pesado, ela pode buscar 12,50 ou até 12,28 aqui. Tranquilamente. Talvez, oportunidade por aqui, veremos. E aí, como último ativo fixo, B3SA3. Tem alguma reação? Se eu tivesse vendido aqui na estrela cadente, eu realizaria lucro. Mas não tem um sinal de fundo ainda, aquela coisa toda. E como eu estou falando, eu venho falando de setores de vez em quando, eu falo de setor de seguros. É um setor que está no meu radar, eu estou estudando, ele está bem depreciado. Aqui é uma típica simetria em A, com alvo aqui no 39,28, cumpriu. Não tem sinal de fundo ainda, mas eu acho que vale a pena manter no radar. O radar, PSSA3, está caminhando para cumprir uma simetria em A, aqui no 48,25. É interessante. Olha como um ombro, cabeça a ombro, rompimento falso que gera nativo, movimento contrário. Aconteceu isso daí no mês de julho. Eu acompanhei esse movimento. Então, é Sul América, Porto Seguro. Tem a UIS, né? Um dos maiores trades das últimas imersões que nós fizemos foi em UIS. Eu confesso que é o ativo que mais me interessa. Está descendo aqui, né? Buscar uma base aqui a 8,86. Interessante, vale a pena observar. E saiu o balanço de GPA também, grupo Pão de Açúcar. Vamos ver P.K. Vamos ver P.K. 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 4. Acho que o lance agora é P.K. P.K. 3, né? O açaí é um dos destaques do grupo. Está caindo. Mas é um ativo que muitas vezes o mercado judia, judia, judia. Esse gap aqui plenamente preenchido. Na verdade, preencheu mesmo. É preencheu ontem. É um momento de observar o ativo com carinho. Porque esse gap foi preenchido. Nós temos uma região aqui, é meu, 57. É um dos meus ativos. Por exemplo, se o mercado der mais uma pancada. Por exemplo, imagina que hoje o mercado devolve a alta. Está subindo nesse momento aí. O BOV no 0,0. O BOV a 11 subindo de leve. O Menino subindo 0,30. O mercado, por exemplo, penetra essa região. Faz um exagero. Depois, se começa a haver uma situação nova no intraday. Pode ser um ponto interessante de entrada. E fez pivô de baixa na perda de 0,6515 aqui. Então, falei de setor de seguros. Vou fazer um mini índice para finalizar. Vamos ver como é que está o livro de ofertas. Vamos ver como é que está o livro de ofertas do mini índice. O Z12. Equilibrado. Um pouco mais de venda. 52, 53% na venda. Mais de leve. O mini índice... Ele está bem sobrevendido. Fez um topo mais baixo do que o anterior. Perdeu o eixo a 99,940. Buscou essa região. Quase buscou na 93,365. Ele foi a 93,555. Eu penso o seguinte. Se fechar acima do 95,005, a gente vai ter um sinal de fundo. Agora, se fechar abaixo do 95,005, aí esse sinal perde bastante da sua força, uma vez que ele é um ponto intermediário. Fazendo um estudo em camadas aqui, partindo de 60 minutos... Vamos partir aqui de um gráfico de 60 minutos. Cartezinha carregando. O que a gente percebe nos 60 minutos? Uma distância grande entre o preço e a média. É normal haver uma aproximação em algum nível. Ok? A importância é o 95,005. E a gente traz com 30 minutos. Eu falei sobre isso ontem. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar o gap que foi fechado. Este gap aqui entre os dias 2 e 5, onde está em amarelo. No 30 minutos, já está ocorrendo a aproximação entre média e preço. Ok? 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 O 95,005 é o divisor de águas na minha visão. Aí a gente volta amanhã com cenário, cenário em vídeo, com radar, com o grupo gratuito do Telegram. Lá no Telegram, se tiver alguma novidade, eu passo por lá. Porque aí é mais rápido de fazer a comunicação. Então, o link da imersão e da semana do trader na descrição dos vídeos. Saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos em frente, firmes na luta. Valeu!